Indignação contra o mal Uma observação mais detalhada da sociedade atual faz parecer que a indignação contra o mal no homem contemporâneo de nossos dias é muito escassa. Por exemplo, são relativamente poucos os que ficam furiosos ao saberem que o inocente está nas garras de um perverso. Eles apenas dizem que adianta ficar indignado? Além do mais, isso não tem qualquer relação com os meus interesses. É bobagem atormentar-me inutilmente. Bastam as preocupações que se referem aos meus assuntos. A vida já é dura e tão cheia de problemas e sofrimentos. Portanto, o melhor é fingir que não estou vendo nada. Eles pensam que este é o procedimento de uma pessoa vivida. Além do mais, quando a sociedade vê tais indivíduos, respeita-nos como pessoas que passaram por muitas dificuldades, que possuem larga experiência de vida. Por essa razão, é grande o número daqueles que o seguem como exemplos. Com certa frequência, saem nos jornais fatos como o mal funcionamento da política, a corrupção dos políticos e dos oficiais do governo, o envolvimento de lideranças nos casos de suborno e corrupção. Ultimamente, os crimes em especial têm aumentado muito. Ao pensarmos no futuro do Japão, por exemplo, não podemos deixar a delinquência juvenil na situação em que se encontra. O autoritarismo feudal dos oficiais do governo também se acha, como sempre, na mesma posição. Devido à compreensão equivocada sobre a democracia, esfriam-se as relações entre pais e filhos, entre irmãos, bem como entre educadores e alunos. A cobrança de impostos também se tornou abusiva. Apesar de vivermos em uma sociedade sobre a bela denominação de democracia, na realidade, o povo vive sofrendo, oprimido pelo autoritarismo. Além disso, existem incontáveis situações desagradáveis. Não há dúvida que a causa está na escassez dos centros de justiça social. Tudo ocorre porque existe um excessivo contingente de pessoas espertas, examinando minuciosamente os fatos, dá para entender porque a sociedade se tornou o que ela é hoje. Em todas as épocas, os jovens são tomados por um grande senso de justiça e também por uma considerável indignação contra o mal. Ao concluírem sua vida escolar e ao se tornarem integrantes da sociedade adulta, enfrentam uma realidade tão inesperada que, à medida que somam a experiência, seus pensamentos vão mudando. Se inexperientes clamarem indignados contra a injustiça ou a favor do senso de justiça, por exemplo, poderão criar inesperados mal-entendidos, ser evitados pelas pessoas e suscitar antipatia de seus superiores, o que lhes poderá dificultar o sucesso na carreira. Assim, seu senso de justiça é posto em um canto do coração e eles passam a agir visando seus próprios interesses. A essa altura, são tidos como pessoas que conseguiram dominar a arte de viver. Evidentemente, não posso dizer que tudo isso seja errado. Contudo, o aumento de pessoas dessa natureza torna as instituições sociais mais frouxas e o alastramento da sensação de decadência da moral levará ao aumento de corruptos e criminosos. E a realidade da nossa sociedade não aponta para essa tendência? Pela minha larga experiência, a maneira mais certeira de se determinar o valor do ser humano é conhecer o grau de intensidade de sua indignação ao mal. Isso porque, quanto maior o agiriza ele tiver ao mal, mais firme e sólido será o seu caráter. Todavia, não me refiro à indignação simplista, pois esta, às vezes, poderá acarretar situações perigosas. De fato, devido à sua impetuosidade, os jovens, às vezes, acabam causando transtornos e ameaçando o bem-estar social. Portanto, para a solução desta questão, torna-se necessária a inteligência superior. Em suma, seria guardar a indignação no fundo do coração e, após uma minuciosa análise, sem agir com imprudência, realizar boas e justas ações, com honestidade e coragem, em prol das pessoas e da sociedade. Sobre isso, gostaria de falar um pouco a meu respeito. Desde jovem, eu possuía um forte senso de justiça e, como abominava, acima do nível da normalidade, as injustiças sociais, era penoso conter a indignação quando as presenciava ou via falar sobre elas. Apesar disso, esse autocontrole é difícil, mas, ao aceitá-lo como um aprimoramento, aquele se torna mais leve e evidente que será um polimento da alma. Até hoje, não houve qualquer mudança nesse ponto e reconheço que isto é uma aprovação que Deus me enviou. Assim sendo, o ideal seria que as pessoas sentissem indignação frente às injustiças. Entretanto, torna-se necessário levar em consideração os meios que fazem manifestar essa indignação. Em suma, devemos estar sempre atentos para manter um comportamento normal e não causar transtornos às pessoas. Devemos seguir avante procurando mantermos sempre sensatos e sem faltar com amor e amizade, tendo a vontade de Deus como nossa vontade. Revista Tijotengoku, nº 21, em 25 de fevereiro de 1951 Compartilhe os ensinamentos de Menchu Sama Acontece Tijotengoku